Então eu quero dizer uma coisa antes de começar. As pessoas que andam dizendo que a voz da Amanda é irritante, vocês não falam que eu vivo, é pior. Imagina! Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui com a Bela, a Medusa. Medusa moderna, passa lá no blog pra vocês conhecerem a Bela. O blog dela é muito legal, as cacheadas adoram, né? Ah, eu acho que sim, eu gosto que eles são chados, que coisa. E a gente vai bater um papo hoje sobre cabelos lisos, lisos e cacheados. LISOS! O que a gente vai fazer no vídeo, então assim, eu só estou concordando. A gente vai bater num papo e eu é super sei o que a gente vai falar. Sem roteiro. Fui informada. Roteiro pra quê? Eu fui. Então, Bela, vamos começar do comecinho. Você sempre teve cacho ou você teve uma época de, não, preciso ter cabelo liso? Minha mãe nunca me deixou alisar, né? Então, teve a época que eu queria ter cabelo liso, porque eu queria ter chanel. A Isabela, que eu achei, ela queria ter chanel. Aí, era meu sonho ter um chanel e eu jurava que eu ia ter, né? Eu tentava passar a escova, não funcionava. Mas minha mãe nunca me deixou alisar. Acho que o único momento que eu fiz muita chapinha foi no tempo que eu trabalhei em shopping, né? Porque aí, tinha que manter uma imagem que, pra eles, era mais bonita. Aí, eu tinha o cabelo mais liso. Mas, caraca, destruiu muito o meu cabelo. Destruiu muito. Sem contar que ele ficava assim, do tamanho seu. De tão encolhido que ele fica por causa dos cachos, exatamente. Mas, não. É, nunca alisei. Só tive uma fase. Mas, por que tem gente que nunca tá satisfeito, né? Sempre, ah, por exemplo, eu às vezes faço babyliss porque eu enjoo dele assim. Ah, mas eu às vezes faço escova também. Então, eu faço chapinha pra ficar assim. Mas, às vezes, faço escova também. Mas aí, uma vez ou outra. É, porque é o caso da minha cara, né? Ninguém aguenta se olhar no espelho todo dia com o mesmo cabelo. Nem você, nem eu. É, entendi. Como que você faz pra lavar? Eu tô perguntando porque eu uso 500 milhões de coisas. Eu imagino que você também. Eu uso assim, eu uso pré-shampoo, shampoo, máscara, condicionador, levinho ou um protetor térmico. Depois, eu uso olhinho, pras pontas. Eu sempre tenho esses cuidados básicos. Ah, você faz o quê? Você faz focada. Porque, normalmente, eu converso com a pessoa que é babyliss, ela fala, não, eu lavo e saio. Aí, eu fico com raiva da pessoa. Tá, 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 tá. Não, tá parecido. Tem que manter. Louro estraga, né? Ah, é verdade. É a louro. É a louro da pessoa. Antes, eu não me preocupava. Antes de ser tão louro assim, eu não me preocupava. Não fazia nada? Não, era o básico assim, era shampoo e condicionador. Ou então, shampoo e máscara. Então, a maioria das meninas de cabelo liso falam isso, mais shampoo e condicionador. Por causa do louro, eu tenho que tratar, senão meu cabelo tava elástico de... Deixa eu ver o que que eu faço. Eu não posso usar shampoo, né? Porque shampoo acaba com o cabelo cacheado. Faz a cara de nojo. Faz a cara de nojo. Você tá doida pra fazer a cara de nojo? Juro que não, mas eu quero entender por que você... Não, é porque shampoo resseca o cabelo cacheado por causa do sulfato. Então, a gente evita usar shampoo. Normalmente, cacheada, como eu, que faz low pool, não usa shampoo em momento nenhum. Só shampoo sem sulfato. Gente, isso é muita novidade pra mim, não sabia. É. Algumas usam menos, assim. Aí lava com shampoo uma vez em semana e tal. Mas eu não uso shampoo. Aí eu limpo fazendo o que eu acho. Então, com um shampoo sem sulfato. Que seria tipo shampoo sem sal, sabe? Que as pessoas... Mas é pior do que shampoo sem sal, porque tem menos sal ainda, digamos. Não tem nada. Faz espuma nenhuma. Não tem nada. Shampoo sem sal já não faz espuma. É um creminho, não tem nada. É um trocinho que eu faço. Só pra dizer que não bota nada. É, só pra lavar, assim, sabe? Mas porque senão ele fica ressecado demais e os olhos não conseguem enxergar as pontas. Aí ele fica... Então, deixa eu ver. Eu uso um shampoo sem sulfato. Então eu faço coaxe. Depois eu faço hidratação. Faço hidratação toda vez que eu tomo banho. Depois eu passo condicionador. Depois eu passo dois cremes de pentear. Nossa! Um leve e um pesado. Aí depois eu passo alguma coisa de finalizadora. Pode ser um gel, um mousse. Depois que ele seca, eu passo um olhinho. Eu vim pra casa da Amanda de cabelo molhado. Então eu não passei essa parte do olhinho ainda. Mas sete. Seca, é. E você, assim, quando você sai, tem alguma hora que você seca ou você sempre sai de cabelo molhado? Não, não. Eu nunca saio de cabelo molhado. Pelo amor de Deus. Eu nem falei isso no meu canal porque eu vi o falando, gente. Não saio de cabelo molhado. É porque hoje tá muito frio e tá chovendo. Então eu não tinha condições do meu cabelo secar. Ele demora umas três horas pra secar, né? Ou eu fico sentada, esperando. Aí você usa o quê? Secador normal, difusor? Difusor ou então aquela toca. Não sei se você chegou a ver o vídeo da toca. Tem uma toca muito louca. Ai, meu Deus. Chega de louvidade. Chega de louvidade. Que preguia. Bota o cabelo todo dentro da toca. Aí ela tem um tubão, assim, que liga no secador. Tem um vídeo no meu canal. Mexa. Passa lá. Mexa. Passa lá. É bem horrível. Eu não vi esse vídeo. Que toca é essa? Aí você liga no secador. Aí o ar vem pelo tubo, assim, aí enche a toca. Fica grandona. É só pra cacheada mesmo? Não. Serve pra fazer doidação também. Pra esquentar a cabeça. Aí eu fico uns 20 minutos nessa toca e acabou a seca. Completamente. Entendi. Mas por quê? É difícil secar cabelo cacheado sem destruir, né? Aham. No cachinho. Aí ou eu seco o difusor, ou eu seco a toca, ou eu faço como eu fiz hoje, que eu não recomendo, que é sair de cabelo molhado. É, porque assim, eu seco no vento normal, né? Eu deixo seca naturalmente. Mas na maioria das vezes eu gosto de secar com o secador porque eu não gosto de ficar de cabelo molhado. Porque ele fica... Não, eu não gosto. Eu acho que ele quando seca com o secador ele fica mais alinhado, sabe? Quando eu seco molhado, não sei se é porque, sei lá, eu deito às vezes, ou então amassa, ele seca com cocô. Mas olha só, pelo menos você tem a vantagem de você poder deitar e levantar e ele tá no tema ainda, né? Molhado? Nunca dormi. Não? Não pode. Ai, isso... Nunca dormi. Nossa, meu sonho era ter cabelo liso pra poder fazer isso. Eu cheiro assim, a gente. Não, destruí meu sonho. Eu achava que dava quem tinha cabelo liso dormir de cabelo molhado. Por quê? Chateada. Aí, tipo assim, eu uso ou chapinha, eu uso secador. Aí, quando eu quero modelar, eu uso chapinha ou babyliss. E você não, só usa o difusor e... Invejosa, ela usa babyliss pra ficar igual a mim. Tem alguma... Como é que eu vou dizer assim? Um cuidado mais específico que você fale assim, eu tenho que fazer isso. Porque eu agora, eu faço coronograma capilar. Ah, que legal! Você faz alguma coisa assim? Eu vivo fingindo que vou fazer, mas eu não começo o coronograma capilar. Gente, eu faço porque meu cabelo... Eu acho que dá muito resultado pra mim. Tem gente que fala, isso é mentira, isso não existe, não sei o que. Mas pra mim dá muito resultado. E você, o que que usa? Porque eu... Vida é coronograma capilar pra mim. Então, vida pra mim é low pool. Aí. Vida, o que que é? Eu faço isso aqui. Fala. Low pool é uma técnica muito legal. Que não é só pra cacheada não, tá? Mas é pra quem tem cabelo seco. Seu cabelo é seco, oleoso? É meio misto, assim. A raiz é mais oleosa. Porque equilibra isso. Que é você cortar o uso de condicionador com parafina e petrolatos. Coisa que vem de petróleo. A gente tira, para de usar. E pra isso tem que cortar os shampoos com silicone. Com silicone? Sulfato. Aí, shampo sem sulfato, condicionador sem parafina. Porque um equilibra o outro, sabe? Aí você tem que tirar. Aí pra cabelo cacheado é bom, porque deixa ele se recuperar sozinho. A oleosidade que fica no cabelo é dele mesmo. Não é de petróleo, sabe? Não é chiclete que você tá passando no cabelo. Petróleo é chiclete, não sei se eu sei. Aí fica mais natural. Então, assim, um vivo sem isso, gente. Meu cabelo antes era muito esquisito, tá? Antes de eu fazer o low pool, meus cachos eram aquele cachinho assim, pitininho, ressecado e assim. Pitinho no meio e colado, assim, na cabeça. Igual um pudro, sabe? Como qualquer pele, ele fazia assim. Ah, porque deixa oleoso, é isso? Porque o petrolato deixa o cabelo muito pesado, né? Então ele não tinha essa leveza, assim. Agora deixa eu ajeitar que eu baguncei toda. Não tinha essa leveza que ele tem hoje. Então, assim, low pool, gente. Façam low pool. Low pool vale muito a pena. Vou procurar saber disso. Me contem aí, como é o tipo de cabelo de vocês? O que vocês usam? O que vocês fazem? Qual a técnica? Conta aí, né? Porque aqui eu soube várias novidades, então me contem. Porque eu sou atrasada. A pessoa sabe de nada. Clica em gostei se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Clica aqui, ó, no rostinho da Bela pra vocês irem lá no canal dela. E conhecer. Tem um vídeo lá, gente, que eu participei, hein? Não me julguem no vídeo lá. Tô toda uma brincadeira, tá? Foi isso, amor. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Bye!